Nesse vídeo eu tenho uma boa novidade pra você que gosta de moto, nova geração da Honda CG, a moto mais vendida do Brasil, lembrando que ela tem quatro versões, a gente tem a Cargo, tem a Start, tem a Fan e tem a Titan que é a topo de linha. O que a gente tem de novidades aqui? Eu sou Marcelo Barros, esse é o canal Motor do Mundo, não deixa de se inscrever aqui pra ver vídeos como esse. A gente tem todas elas com rodas de liga leve, pneu sem câmera, todas elas com freio a disco na dianteira, então fim do freio a tambor na CG, todas elas com um novo painel, com indicador de marcha, média de consumo, mudando apenas a iluminação da Cargo e da Start pra Fan e pra Titan. Todas elas com a lanterna traseira em LED, duas aqui com luzes halógenas no farol, duas com farol em LED, então a Fan e a Titan tem farol em LED agora, mais segurança do ver e ser visto. Todas elas com o famoso motor 160, todas elas homologadas pro ProMot 5. Você vai ver um detalhe no escapamento que o catalisador está mais perto da saída do motor, assim como a gente já viu outras motos como a Bros, como a Pop, para trabalhar ali de uma melhor forma as emissões de poluentes. Mas vamos focar aqui na moto que ficou mais legal de todas nessa geração, que foi a topo de linha, que é a Titan. Antes a gente tinha uma diferença apenas visual em relação a Titan e a Fan. E o que gerava isso dentro do volume de vendas? Gerava o fato de que a Fan vendia mais, porque sim, ela tinha o melhor custo-benefício. Diferença visual, mesma funcionalidade, o cara não pensa duas vezes e vai dar com o melhor custo-benefício. Só que agora a gente tem diferenças efetivas nessa moto aqui. Primeiro ponto, freio ABS. Temos agora uma CG com sistema anti-bloqueio. Funciona um canal na roda dianteira, assim como na Bros, na XR 190 e na roda traseira. Outra boa novidade, muito esperada. Agora a gente tem um freio a disco, galera. Então se você pedia freio a disco na CG, na roda traseira, agora a Honda tem na Titan. Então, freio melhor, sem dúvida nenhuma. Só pela questão do freio, eu já fico inclinado a comprar uma Titan em relação a Fan. Pra você que não faz muita questão disso, a Fan continua sendo um melhor custo aí. Mas pra quem não abre mão de segurança, essa daqui é a moto mais adequada. Todas elas ganharam um novo banco. E qual a diferença do novo banco? Subiu 6 milímetros a altura do banco. Só que a gente tem uma espuma muito mais... Ó, olha o tanto que ela baixa. Tem mais espuma aqui. Com isso subir um pouquinho a altura pra entregar mais conforto. A gente precisa andar nessa moto primeiro pra poder falar com clareza. Mas sentando aqui, vendo a posição de pilotagem, a gente tem aquele tradicional equilíbrio aqui na CG. Como é uma moto que tá na décima geração, a gente tá falando de uma moto que existe desde 1976, vem passando por evoluções e pensa a quantidade de motos e clientes que eles analisaram para ir desenvolvendo. Essa moto aqui é a cara do brasileiro, porque ela é baseada em muitos clientes de CG em tantos anos. E o que a gente encontra aqui nessa moto? Uma moto que pode ser tranquilamente a sua primeira moto, pode ser a moto pro motofrete. Apesar da Honda ter uma moto específica para o motofrete, atendendo as normas e exigências aí do motofrete, que é a versão cargo, todas elas servem pra você trabalhar na rua. Então se você quer uma moto para fazer o trabalho e ter de lazer durante o fim de semana, a Titan, dentro do quesito de segurança pelos freios, é a mais adequada. Se você não faz tanta questão do disco e do ABS, a fan também vai funcionar bem nesse sentido de coloca o bag nas costas, vai fazer as entregas, fim de semana, fica desfilando. Uma moto que tá bem bonita, não tem como falar que essa moto aqui não tá legal. Eu sei que o visual é muito individual, mas que isso aqui tá caprichado, que tem um baita acabamento legal, isso aqui é difícil achar alguém que não concorde. Temos a lanterna em LED, farão em LED, setas convencionais. Mas sei que muita gente reclama disso, mas aqui a gente ainda tem setas convencionais. Um ponto de atenção pra mim, assim como na Bross, não tem lampejador de farol aqui. Eu imagino que seja o mesmo punho. Gente, quando fala de um volume de vendas absurdo que a Honda tem no Brasil, tudo é muito grande. Então quando eu coloco um adesivo a mais, o custo é absurdo. Só que lampejador de farol, pra mim é uma questão de segurança. Quando eu sinalizo, ainda mais com o farol de LED agora da Titan e da Fan, eu gasto menos a buzina, eu faço menos barulho na rua. E eu acho que isso tem a ver com o pilar da Honda de segurança. Então seria muito legal ter visto aqui um lampejador de farol. É o único ponto de atenção que eu vejo na CG, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Outra diferença visual, a gente tem a tampa lateral aqui do motor em preto na Titan. Uma diferença só da Titan. Lembrando que aproveitando que o nosso amigo câmera tá mais perto aqui, olha como que é o escapamento agora. Com dois catalisadores aqui mais perto da saída do escape. Continua o sistema flex. Titan flex, Fan flex, Cargo flex. A start continua como era antes já, apenas a gasolina. Então temos essa diferença entre elas, 14,4 cavalos de potência com gasolina. Então é uma potência aí suficiente pra proposta dessa moto. Lembrando que a gente tem a Twister 300 mais pra cima. E aí, dependendo de quanto você quer acelerar, o céu é o limite. CB1000R tá aí pra agradar quem não vive sem uma adrenalina no dia a dia. Mas focando aqui nas coisas que a gente está vendo. A gente tem ABS nessa moto e nas outras três versões continua com CBS, que é o freio combinado. Apertou o pedal do freio, joga um pouquinho de dosagem lá na dianteira pra tentar equilibrar aí as frenagens pra quem não é muito habituado aí a uma pilotagem correta. O ABS, anti-bloqueio. Alicatou aqui o freio, vai garantir estabilidade na frenagem pra você ficar na tranquilidade. Câmbio de cinco marchas. Uma curiosidade, não mudou o escalonamento da quinta marcha. E por que não mudou o escalonamento da quinta marcha? Algo que aconteceu com a BROS e não aconteceu com a SR190. Porque a relação de transmissão final, ela é mais longa do que da BROS. A BROS tem uma relação mais curta. A relação mais curta de pinhão e coroa faz com que ela responda melhor em baixa. Quando eu deixo uma relação mais longa, faz com que ela tenha mais final. E se ela já está pensada pra ter mais final, ela não vai estrangular em quinta marcha como acontecia com a BROS até 2024. Na 2025, que a gente já avaliou, tem vídeo aqui no canal, a solução foi a melhor possível. Então tem boas respostas embaixo com a relação mais curta. E tem o câmbio mais longo na quinta marcha, sem a necessidade de uma sexta marcha. Aqui já está tudo no esquema, tudo azeitado, tudo funcionando bem. Falando agora de suspensões, suspensão dianteira, a gente tinha uma suspensão assimétrica, que era hidráulico de um lado e mola do outro. Deixava mais leve e tudo mais. Mas aqui a gente voltou a ter uma suspensão convencional. Só que ela é uma suspensão convencional, com hidráulico e mola dos dois lados. Só que 33 milímetros, mais robusta. Mais robusta, mais estabilidade, mais firmeza. E a solução de voltar para a suspensão convencional, que é um pouquinho mais pesada, é para garantir um equilíbrio da distribuição de peso aqui. Foi o que a Honda me falou quando eu questionei dessa mudança técnica e invisível, né? Porque olhando a olho nu aqui a gente não consegue ver. E foi essa questão que me falaram. A gente tem uma suspensão dianteira mais robusta, suspensão traseira redimensionada, a angulação do amortecedor, ela está diferente aqui, para trabalhar de uma forma mais equilibrada e entregar uma maior eficiência na ciclística. E a gente tem uma balança nova. Se você olhar no detalhe, todas elas agora têm o ponto de ajuste da folga da corrente traseira aqui, a mesma peça que a gente viu nas treio. Então, essa pecinha é diferente aqui, que agora todas as CGs também ganharam. Então, a Honda vai aplicando a mesma coisa em todas as motos, para tentar aí paratear custos e deixar tudo mais popular. Então, na hora da revisão, o cara já está habituado a trabalhar com aquilo ali em todas as motos mais parecido possível, fica tudo mais fácil. Lembrando que quando a gente fala de pós-venda, peças e tudo mais, aqui ainda é imbatível. Não tem como ficar, ah, mas tem, mas não sei o que lá. Não, aqui não é problema quando a gente fala de necessidade de peças e necessidade de pós-venda. Seja pela rede autorizada, seja pela rede privada, oficinas particulares, todo lugar que você levar uma CG, o cara vai resolver o problema para você. Então, isso não deixa de ser algo muito positivo. Lembrando que, ainda falando de redes autorizadas, a Honda é a que tem a maior rede do Brasil, mais de mil posicionárias. E a Marra, segundo lugar, tem pelo menos metade aí. Isso já é uma diferença positiva para ela também. Consórcio super forte, muita gente adquire CG pelo consórcio. Pelos dados que eles falaram aqui da Honda, cada 100 motos Honda vendidas, 40 são dessa linha CG. Quatro versões, cada uma pensada ali para agradar um perfil específico, e assim consegue agradar uma galera bem grande e, por isso, é a moto mais vendida do Brasil. Rodas Aero 18, pneu sem câmara. Na Titan vem exclusivamente o Michelin Pilot Street 2. Nas outras três versões pode vir um pneu Pirelli ou um pneu Vipal, de acordo com o que foi informado por eles aqui. Esse é o primeiro contato. Essa cor aqui eu achei que ficou bem bonita. Eles têm laranja também, que eu já vi em motos de alto cilindrado da Honda no passado. Mas essa daqui eu achei que foi mais bonita. Quero saber a opinião de vocês, galera. Finalmente a gente tem um novo painel com indicador de marcha. Finalmente a gente tem tomado USB. Finalmente disco na traseira. ABS na dianteira. Eu fiquei bem feliz de ver que finalmente a Titan teve talvez a justiça que ela merecia. Porque a Titan é topo de linha e a topo de linha tem que ser a mais atrativa. E não só visualmente, mas sim também funcionalmente. E agora, na minha opinião, a Honda acertou a mão aqui. E manda aí nos comentários o que você achou. Valeu? Tamo junto!